Eu quero agradecer a todos os arquitetos, decoradores, designers de interiores que de uma forma muito generosa compartilham informações, trazem seus projetos para a nossa revista eletrônica. Porque o programa Tudo com Estilo, que exibe nessa plataforma, Band, também está disponível no YouTube, está disponível no Facebook e se compartilhar informações. Eu quero agradecer em especial a atenção do nosso querido Taubatiano, mais um profissional do mundo, que se fez presente, o Legário de Sá. Cumprimentar a Carmen Alvim, minha amiga querida, pela oitava temporada do programa Tudo com Estilo. Não é para qualquer um, é o Brasil que cresce, gente que faz, que eu admiro muito. Muito bacana a gente chegar com esse sucesso todo em oito temporadas. Parabéns aí para vocês todos, muito sucesso. E são grandes parceiros, aqui em especial uma indústria, representada pelo nosso querido Edson Buzin, mas também sempre presente no programa, manda o seu recado. Está começando a oitava temporada do programa Tudo com Estilo. Um programa que reúne conteúdos de arquitetura, design, gastronomia. Eu gostaria de desejar sucesso nessa nova temporada e tudo com muito estilo. Ele também é um grande parceiro e muito colaborador do programa. Se fez presente em quase todas as edições de Casa Cor São Paulo. Recentemente, nós também estivemos no ambiente dele no Casa Cor Miami, nosso querido Léo Chetman. Oitava temporada de Tudo com Estilo Outra Vez. Tenho certeza vai ser mais um sucesso, porque a cada ano e a cada temporada vem sido mais bacana. Olha, para vocês, muita sorte e como sempre, tudo com muito estilo. Tenho certeza que esses queridos amigos são porta-vozes de todo esse segmento de mercado, que hoje está extremamente próspero. Gostaria de agradecer, em nome do DW, Design Weekend e da feira High Design Expo, todo o apoio que vocês sempre nos dão, essa presença de vocês em todos os lugares no Brasil e no mundo. E desejar um excelente 2018 de muitas realizações. E vamos juntos, sempre com muito estilo. 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 E vamos juntos. Obrigado.